Pronto, vamos lá, agora vai começar a caça pelos capitães, né? Eu já... Cadê? Onde é que tá? Não, eu tenho que ver exército, aqui. Exército, 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 beleza. Ó, esse aqui, ele chama outro, né? Eu já matei alguns aqui. Vamos começar com esse chacal torpe. Deixa eu ver o que que ele é. Desertor. Doente, ração pra feras, medo de imobilização, se eu imobilizar alguém perto dele vai ficar com medo. Ou pode ser ferido a distância, tá? Eu vou preferir... Ó, vamos marcar ele aqui. Eu vou preferir tacar umas flechas e ir atrás dele depois. Agora, ó, ele tá pra cá. Deixa eu ver no mapa, ó. Exatamente aonde que ele tá. Tá longe pra caramba, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma viagem rápida pra cá. E aí a gente pega ele lá no lugar dele de uma forma até mais rápida. Lembrando que no meio tem a investigação It-Din. Esse It-Din é pra você conseguir abrir um portal. Vamos lá, esperar o loading, beleza. Já foi. Quase ninguém, hein? Vocês tão vacilando na vigilância aqui, mano. Ah, acho que dá pra pegar o It-Din no caminho. É aqui em cima. O cara tá chutando a parede, você é maluco? Para de chutar a parede. Tem mais alguém aqui? No. Vou no furtivo porque eu não quero ninguém encher no saco. Aqui, ó, você tem que abrir esse negócio aqui e relembrar. Beleza, recuperei 5 de 6. Falta mais um, depois eu vejo onde é que tá. Opa! Ainda bem que não dá pra cair, né? Mesmo que eu queira. Ah, já foram dois. Tem mais dois ali. É que é saber, antes que o cara venha me investigar, eu já quero dar o fora daqui já. Tem que matar os caras, pra evitar deles ficarem acionando o alarme, essas paradas aí. Eu tô com 6 flechas, tá tranquilo por enquanto. Se eu puder ir por cima, é melhor, porque aí eu não desperto a atenção de ninguém. Ó, tem uma galerinha ali. Eu vou ter que ir por fora. Tá aqui do outro lado. Isso aqui me lembra muito Sombras de Mordor. Esse lugar aqui. Caçando Graug. O Chacatope está conduzindo uma caçada a um Graug. Eu posso ajudar o Graug, hein? Eu posso dar umas flechadas nele e ele fica vulnerável. Ou eu posso montar no Graug e detonar eles todos. Vamos ver. Vai depender de como estiver. Eita, chegou. Esse bichão aí é ruim de morrer, viu? Ah, você me viu aqui, é? Ah, então vamos ver. Ih, caramba. Sai, 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 sai. É, o que ir com essa galera vai ficar complicado. Calma aí. Deixa eu pegar esse cara que atira flecha. Chacatope, acatando. Congelei, agora eu vou sentar ele aburdoada. Beleza, um já foi. Deixa eu pegar aqui. Chacatope foi morto. Mil e... Pô, tá bacana, hein? Tô ganhando XP bom agora. Antes não era tão bom assim. Vamos pegar a nossa recompensa. Se bem que a adaga é simples, né? A minha já é 534. Vamos ver, cadê que eu peguei? Aqui. 452. Não. É claro que eu não vou substituir. Olha lá, tô com quase tudo roxinho aqui, ó. Eu quero ver se eu consigo o manto roxo também. Vai me ajudar pra caramba. Caraca, o bicho deu uma pancada aqui, velho. Ah, ele sobe. Não quero mexer com ele agora, não. Pô, tem os dois caras... Ele tá vindo atrás de mim, velho. Que cara chato. Podia ter ido por cima. Nossa, velho. O bicho tá com uma pedregulha aqui. Monstro, hein? Será que ele sobe aqui também? Acho que não. Cadê um cara por aqui, não tem? Deixa eu aproveitar que eles já estão aqui. Vou pegar a flecha. Ou eles estão aqui em cima? Acho que ele tá embaixo. Ah, ele não tá, não. Tá, enfim. Vamos ver nosso próximo alvo. Que eu quero ir matando todos os capitães de guerra. Ah, esse aqui já tá descorrendo. Pô, esse aqui tá quase morrendo, hein? Flog, o óbvio. Ele tá ligado a um outro lá, hein? Esse daqui, deixa eu ver qual é o nível dele. Nível 7. Vulnerável à furtividade. Pode ser ferido por ataques à distância. Vamos ver onde é que ele tá no mapa. Nossa, tá aqui do lado, ó. Pertinho. Se brincar, já dá pra cair em cima dele e terminar de matar. Porque ele tá ferido, né? Dos três pontinhos de energia que tem na missão dele, resta só um inteiro. Ó, ele tá... Tá mais pra lá. Ih, caramba. Corre, corre. Ele tá lá em cima. Ah não, é a missão dele que tá aqui. Vamos lá, perseguição. Eu tenho que perseguir ele? Ah tá, ele vai tretar com... Ogbur. Tá perseguindo Ogbur e recompensa para... Tá, eu tenho que detonar o... O... O Flog, né? Eu não gosto desses caragós que tem armadura. Eu não consigo matar eles. Bora, aparece aí. ae eu estava indo matar um humano agora vou poder matar um humano Dei execução no cara, hein Nossa, de primeira Quer dizer, primeira Primeira não foi, né Mas agora eu enfraqueci o cara que ele tava defendendo também Isso é bom Ó, já tem um outro ali pra eu ir atrás Vamos ver, ganhou uma armadura de guardião Vamos ver o nível dela Eu acho que não vai compensar Porque eu tô com a de nível 15 também É só que a minha é melhor 3-6-5 contra 3-5-4 Não vai compensar mesmo Agora deixa eu dar uma olhadinha no mapa Porque abriu um negócio pra mim, né Foi aqui que abriu? Ah, eu tenho Atratorn rimador envenenando Seu suprimento de golpe De grog De vez em quando tem as missões aí Interessantes, hein Ó, é pra cá que eu tenho que vir No próximo então a gente vai vir pra cá e Detonar, porque aqui já tá fraco, né Então é sempre melhor a gente detonar os mais fracos No próximo a gente volta 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 No próximo a gente volta